Boas pessoal, tudo bem? Fala o Protói e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vou trazer aqui para vocês uma Seasoned em Live de MW3, Black Ops, por isso e em diante. Todos os jogos que eu tenho em FPS na Playstation 3, né? Vou trazer aqui alguns episódios para vocês. Se correu bem, correu. Se correu mal, correu. É pronto, este vai ser o meu primeiro jogo de hoje. Vamos ver aqui um Red Bullzinho. E como tal, isto não sei se vai correr bem ou não. Mas pronto, vamos lá ver. Espero bem que sim, né? Eu vou com Spipeland, Blackbird e... Qual é que era o outro? E Dogs, acho que é isso. Não sei se vou conseguir atingir... Vou aumentar aqui um pouquinho mais o som. Não sei se vou conseguir atingir algum deles. Mas pronto, é para o fã, nada mais. Não é uma série que eu vou trazer, né? Como eu falei, de todos os jogos de FPS que eu tenho. Em princípio vai ser episódios todos os dias. Corra bem, correu mal. O que é que vocês vejam? Começou mesmo. Não é só bons jogos. Está a gravar aqui. Cargar a DPVR e não deixar só os bons jogos, não. O que é que vocês vejam? Mesmo. Os jogos. Como eles são? Olha, está aqui um gajo. Ah, já morreu o gajo. Toma. Um já está. Está aqui alguém. Toma. Ai. Vamos lá. Estou em segundo lugar, nada mal. Um time de atletas. Eu só queria atingir o Spy Plane. Não queria atingir muito mais. As primeiras partidas é sempre fudido. Toma. Oh, meu Deus. Pensava que as granadas aqui do Black Ops não fossem tão potentes. como no MW3, não é? Oda-se. Toma. Sai, sai, sai. Onde é que eles vêm? Sai-me da frente, pá. Oh, mano. Spy Plane. Tem a sensibilidade muito alta, mano. Tem a sensibilidade muito alta, mano. Para o nível que eu estou agora, está muito alta. Mais daqui a uma horazita, já abaixo o som. O som não. A sensibilidade. Toma. Toma. Ai, é com caralho. Não é por nada Mas ele vem por trás O que é que é disso? Olha a morrer Oh não me engano White Sniper Pronto White Sniper Ah nossa senhora Cabrão foi esperto Está aqui atrás Anda lá Anda Isso Já morreu? Já Já morreu Anda Está aqui cá de cima Não é por nada Não é para o camping 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 Oh meu Deus Caralho, filha da puta Caralho, puta das balas, men Opa, não estamos mal, mesmo assim O que é essa merda, está aqui atrás Eu não estava a nascer por trás Vai, vai, vamos por aqui, por aqui Olha, obrigado Ai, double Ah, vão ganhar aqueles para o outro lado, caralho Olha, eu estou em primeiro lugar, nem sei como BISTI BISTI Não, eu não Vamos Vamos lá, ver se eu consigo matar alguém de sniper Anda, aparece Nossa senhora, estou sentindo atirando o gás Ah, pás, foda-se Calma, o que é que se passa aqui Os gás vêm de um Foda-se Ah, internet do caralho Vamos lá, caralho, foda-se No camping Aqui, gás em cima Foda-se Foda-se Puta que pariu Aqui dentro Aqui dentro Foda-se Foda-se Morre, caralho Calma Calma Não saltas? Olha a zona nordeste, acho que não fica assim tão mal. Deixa eu ver aqui um bocadinho do meu Red Bull. O que é que está aqui? O segundo lugar não está mal. Ah, sim senhora, 1910.